Também na cidade, veja que história. É um caso de receptação em que a Polícia Civil recebeu a informação de que uma mulher estava tentando fundir cordões, pulseiras e outras peças de ouro dentro de uma joalheria na região central da cidade. Ao chegar no local, os PMs constataram que a suspeita de 23 anos estava de posse de um cordão de ouro com um pingente. Foi feito contato com a dona das peças, que reconheceu o cordão com o pingente e demais materiais. Eles foram roubados no dia 22 de setembro. A suspeita então disse a PM que fez tudo isso a pedido do marido dela, que ficou de ir à delegacia de Polícia Civil, mas ele não foi. A mulher foi presa. A polícia ressalta ainda que a prática de fundir peças de ouro roubadas ou furtadas é uma modalidade conhecida para desfigurar as características das joias, os donos, para que os donos não as reconheçam e então inviabilize a investigação da polícia.